Música É noite, o carro tá rugindo, parecendo fera Voando baixo em cabinas, na via e afuera Já estou vendo a mão, já tem que ter doce ribeirão Toda iluminada, vendo o céu no chão É noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Rodada como o páscoa estrada aos pneus do chão O erava e o verão, onde eu já deixei pra trás E no viário entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Eu quero, eu quero E eu Não deu pra segurar a barra então A estrada ao meu bem Virei do espaço A briga daqueles olhos livres que Deus achou Amor!